Qual momento vai ser aberta aquela passagem de Rafá para que os suprimentos consigam chegar? E o secretário-geral da ONU enfatizou que os caminhões com suprimentos são a diferença entre a vida e a morte para as pessoas em Gaza. Vamos ouvir esse trecho com tradução de Aldo Vidor. Nós vimos muitos caminhões carregados com água, com alimentos, com medicamentos, com comida. É exatamente o que é necessário desse lado do mundo. Esses caminhões não são apenas caminhões. Eles são a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas em Gaza. António Guterres falando, vocês viram ali que ele estava no local onde estão à espera da liberação para a passagem de suprimentos. E essa preocupação com a situação humanitária na faixa de Gaza cresce a cada hora que a passagem de Rafá... Ah, houve um corte agora na imagem daquilo que tem chegado da Cisjordânia. Isso é muito comum que ocorra, viu, gente? A gente está fazendo a transmissão ao vivo, você tem dezenas de pessoas trabalhando e carregando câmera, carregando material para fazer a transmissão e essas coisas podem ocorrer mesmo. Agora, imagem do Iêmen, tá? A manifestação... Vejam a quantidade de palestinos neste momento no Iêmen, país também árabe, país também no Oriente Médio. E ali embaixo vocês estão vendo uma barreira de pessoas para conter a movimentação entre os palestinos. Olha, falando ainda sobre a passagem de Rafá e toda a questão humanitária, a diretora de uma ONG que atende a região contou que os hospitais estão parando porque simplesmente faltam recursos básicos. Falta água, falta eletricidade e chamou a atenção para a escalada da violência na região. A gente ouve agora também com a tradução do intérprete Aldo Vidor. Eu vou falar um pouco sobre o que eu já ouvi hoje, ontem e antes de ontem de colegas que, assim como outras pessoas de casa, tiveram que fazer evacuação do norte para o sul. Infelizmente, a maior parte dos hospitais, abrigos e escolas, bem como clínicas médicas, são abrigos utilizados. As casas estão operando em sua maioria quase o tempo todo com os geradores por conta da instabilidade na eletricidade. O combustível é necessário para que esses geradores operem. Nós estamos muito preocupados com o que nós ouvimos as pessoas dizerem. Nós já falamos muito sobre a crise hídrica, que as pessoas estão tomando água suja, água poluída. Isso acontece porque a maior parte da água que vem para a Gaza, água doce, água potável, é água bombeada através de unidades de tratamento que são operadas utilizando combustível. Mas esse combustível é necessário também para transportar essa água potável para a população. E, mais uma vez, todos esses recursos estão muito complicados, mesmo como organização humanitária. Com toda a nossa rede e conexões, nós conseguimos garantir o acesso à água, mas o maior obstáculo foi o transporte para essa água. Um litro de combustível custa 50 shekels, mais ou menos 15 dólares, ou seja, muito caro. A mesma coisa para os hospitais que operam agora, funcionando com geradores. Os médicos e agências da ONU explicam que essa é uma situação catastrófica. Os hospitais agora estão pouco funcionais, alguns não estão mais funcionando. Essa é a situação. Água e eletricidade estão escassos. Em Gaza, essa é uma necessidade imediata. Mesmo se tivermos ajuda humanitária hoje ou amanhã, a estimativa que nós temos é que a escala dessa necessidade é tão alta que nós precisaremos de pelo menos 100 caminhões por dia. Isso não é possível. Se nós não tivermos água, eletricidade e combustível para gerar essa eletricidade para as necessidades mais importantes, a situação talvez possa melhorar. Eu digo talvez, porque o mínimo que poderemos é pelo menos salvar vidas.